A casa está a tomar boa. Onde anda? Ui! Então, está tudo bem, Sérgio? Eu vou na casa de vergonha do teu palpar a pena. E eu não posso ir para a beira dele. E onde é que vai? Tu não andas a estudar, é? Olha que cara de velho. A minha vaga está a ficar dura. Eu tirasse os paninhos e agora ficasse para nós. Tivemos dois velhos excelentes. E eu peguei na cama. E tu rapazes com o dente. Ahahahah. O próximo a ver eu ainda a preparar o almoço. Então, tira. Tira que eu estou a fazer o almoço com bem. Agora eu vou mexer as papas. E eu quero ver se é que você está de novo. É muito importante. É muito importante. Olha que tu, sabe esse papel dele que é bonito, é bonito, eu também tenho a colar o que é dele, mas está frio, é preciso lavá-lo. O tamanho e a paz ao mundo, que nos livrem dos maus caminhos e dos maus companheiros que nos levam para o mau caminho. Sal mantinho milagroso. Agora, a Cris Vila, o meu avô, a fazer o caminho dele, sabe porquê que faz o caminho dele? Porque a mulher, a mulher nos ajuda, ele é obrigado a fazer o caminho dele. Percebeste, faze-o? Deve-se em cima desta cama encornhada e fica com as marcas do corpo. A mãe, e eu desce ao cujo, as calças e mostro o cujo. Por assim mesmo, já. Ouço a fotografia no caixão para eu levar comigo, para eu quando acordar lá ver a minha fotografia. E tu vais acordar lá? Pois, dou muito a pena aquilo, eu vou levar tudo para o ar, vai ver o São Beto. Nossa, sem o fato. Isto, está a olhar para mim, isto, está a olhar para mim aqui, pô, às vezes. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu disse, aí eu não conheci o que é que é... Não conhece muito não. Vou pegar o nome do coraio. Perfeito. Agora, lava-se o pincelzinho. Limpa-se para limpe-no. Aqui, uma toalha. E a leva ali para o sítio. Ali, para virar daqui a mais, tem ali três. E depois, fica para a próxima. Não. 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 Eu também não pago. Eu, assim, depois passo para o livro. Eu tenho aqui um número. Não é? São... 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 Também, ela tem que saber. Seria mesmo ser de novenha. Deixa-me se ligar para cá. Grava a falar, grava. Grava. Grava a falar. Igarré. Agora o cabalete que vai cair. Acho que não. Não, não, não. Elas duas noites, parece, para ir, eram 40 contos, contos. Diz ela que não fazia isso e dinheiro. E eu disse que realmente tem razão, é muito dinheiro. É, realmente tem muita razão, mas a gente com razão não é que se arranja. Não, não. Não foi cobrado de conta daquela cadeira, agora vai lhe guardar esta. Não foi cobrado de conta daquela cadeira, não foi cobrado de conta daquela cadeira. E vamos ficar aqui sempre nesta posição.